Timor recebe a partir de amanhã o encontro de bispos lusófonos. O porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa adiantou à Eclésia os principais temas em reflexão neste encontro. O tema central será o desafio das seitas no contexto, no horizonte da nova evangelização. Mais do que considerá-las uma ameaça, será bom ver nelas um desafio. Temos que partir para a evangelização, as pessoas estarem conscientes das suas decisões livres no campo religioso e terem estruturado a sua fé para saberem defender e não ser levado por uma promessa de uma felicidade utópica. Todos temos que estar de acordo com a liberdade religiosa, mas essa liberdade religiosa também tem que ser defendida, porque muitas vezes há pressões, há venda de facto de ilusões, faltando à verdade. Estes encontros entre os bispos lusófonos acontecem em ambientes de cooperação? Exatamente. Estaremos uma dúzia de pessoas representando praticamente todos os países de língua portuguesa, desde Brasil a Angola, Cabo Verde, Guiné-Santo-Mé e naturalmente o imenso Brasil e o nosso Portugal. Procura-se estreitar as relações, aproximar contactos para haver depois projetos particulares, como por exemplo o acolhimento de estudantes vindos deste grupo de países, assistência religiosa a imigrantes, enfim, são iniciativas que vão nascendo, às vezes também a cooperação em projetos perante emergências sociais, e assim, estando mais perto, conhecendo-nos mais face a face, vemos que temos uma ponte chamada língua que deve ter trânsito em todas as direções.